Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V E hoje o patrulhamento aí é com a A Toy, o Blazer da Thor Me deu um branco agora, véi É com aquele novo sisteminha de luzes, beleza galera? Opa! Ixi, não veio qual carro que era, um Blade Opa, 77, esse daqui não é pega Vamos lá então galera É... Vamos atrás desse veículo aqui, ó Vigeiro Opa! Vai, Pinotear? Deixa eu apertar aqui pra ele Vai, Fih E caramba, me... Com calma, com calma, devagarzinho Falando nisso galera, é... Tinha gente falando que tava alto demais o volume do jogo Vou abaixar aqui, beleza? Falaram que tava cobrindo até minha voz Então vou abaixar um pouquinho aqui Aí, baixei um palitinho só Vou estacionar a VTR aqui E vamos... Checar lá o... Se tá tudo certo com o indivíduo Tarde senhora A senhora passou o nosso radar ali Com uma velocidade... Tanto alta Eita, vai... Vai, caramba, não tá abordado não Não, tiozão Embarca, embarca, embarca Eu mandei a mulher parar E ainda tá dando... Oxê! Não vai parar a mulher não, véi! Galera, essa mulher aqui tá dando um pouquinho de trabalho pra nós, hein? Gostar nela de novo Vamos ver se ela encosta certinho agora Um pouquinho aqui Vamos um pouquinho pra frente pra gente ficar bem ali Aí Perfeito Vamos descer, vamos chegar nela Aí, agora sim, hein? Vou até catar meu fuzil Porque Essa mulher ficou estranha pra mim, hein? É... Boa tarde senhora A senhora tava em uma velocidade um pouco alta É... Vou ter que dar uma multa na senhora Certo? Podem ver que aqui já mudou meu LSPD É... Antigamente a gente conseguia escolher a multa Ele deve ter mudado sozinho Vou... Vou aplicar uma multa De... Trezentos... Quatrocentos... Em reais nela Eu sei que é dólar, viu, galera? Ali tá aparecendo, mas... Por a gente tá simulando o estado de São Paulo A gente vai falar em reais Beleza? Deixa eu parar esse trânsito aí Que tá foda Beleza? Aplicar uma multa E vamos... Retomar as tives O que você tá fazendo, velho? Opa! A cocaína deu positivo nela, velho! É... Caramba! Ah! Meu parceiro tá olhando ali Pensando na morda bezerra, eu acho Agora ele não pega mais nunca a mulher Do Vigeiro Cês viram, galera? Deu positivo Cocaína, velho Vamos ver aqui na frente Às vezes encontra, né? Na cagada Nossa, velho Olha Um carro Simulou o Porsche Faltava essa Achei que ele ia querer correr Então, galera Nós vamos fazer esse serviço aqui na rodovia Beleza? Lembrando, galera Me sigam nas redes sociais aí do canal Beleza? Me sigam nas redes sociais Instagram Facebook Eu não comentei Mas esse mod Bom, todos devem saber É do Turugo Tarde, senhores O carro aí tá numa situação Precária, né, senhor? Dá uma bronca nele aqui Vamos aplicar uma multa grave aqui nele De 600 É, aplicar a multa E vamos pedir pra ele descer Que excitação Aplicar a multa nele O carro do senhor vai ser guinchado, viu? É Isso mesmo Vai ser guinchado o carro do senhor Vamos aqui, galera Não, não, não Oh, caramba Tá foda esse trânsito aqui, hein Vai, vai, vai Vai, entra, Ju Caramba, seu lerdo Vai, vai, vai Tive que trocar, pessoal O modzinho de polícia aqui Porque Tava dando ruim ali O outro Não queria funcionar de jeito nenhum Coloquei o que ele tava pedindo E ele continua dando uns bug Licença aí, motoc Caramba, tem um veículo roubado aqui, galera Vou deixar esse cara aí, vai Já levou uma multa Caramba, ali Caramba, ali Caramba, ali Parou 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 Encostou já, ó Caramba, galera Bastante carril nessa rodovinha, hein Essa semana, galera Vai sair bastante vídeo Com as viaturas da PMSP Com o novo Modo de luz, beleza? Já vai na contenção, hein Desce, 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 tia Desce, desce Não é o que ele vai fazer Ó, caiu tela, hein Para o trânsito Reagiu, tomou Reagiu, tomou Já era, galera E já era Deixa eu chamar o No IML É o Z Beleza, acionei o IML aqui Dois corpos no chão Força Vixe, aqui já não força, hein Não vejo a hora de Reinstalar o Policy Helper É Deixa eu vir Tirar meus parceiros daqui Isso, peguei a arma aqui Deixa eu liberar o trânsito Nossa, meu Deus do céu Bom, os caras já estão aqui Fazendo trabalho Agora eu paro o trânsito Os policiais estão então De fuzil, ó Coloquei eles Para não ficar com a pistola Coloquei eles de SMG Pelo menos Como é um patrulhamento Já de noite Então vamos fazer esse Servicinho Ué, morreu o cara do carro ali Olha que merda Morreu também E o motorista está ali De boa Não aconteceu nada Só uma mulher morta Do lado do carro Dele E ele nem aí Espera aí, galera Vou dar um corte aqui Para mandar a cachorra Ficar quieta Espera aí Bom, galera Beleza Aqui já foi resolvido É Já pegaram os corpos Tudo certinho Eu vou estar liberando o trânsito Vou chamar o guincho O carro está no acostamento mesmo Não dá B, ó Caramba, eu estou acostumado No outro apertar aí Enter Vamos aqui Já chamei o guincho Que é rio aqui de A abordagem foi lograda a êxito A mulher veio para cima da equipe E acabou levando a pior, né Então vamos lá Vamos retomar Galera Lembrando, galera Meu canal é só Polícia de São Paulo Beleza, galera Ei Eita, caramba Vou fingir que não vi Caramba Deixa eu dar a volta aqui Não tem como, né, galera Ó Vou chamar só o ML aqui Vamos atender outra Outra ocorrência Cara, minha cachorra começou a latir de novo, velho Tá foda Vamos atender uma outra ocorrência aqui, ó Bem aqui Vamos lá Bom, então vamos lá, galera Vamos com certo aí Atender essa ocorrência Galera, se vocês verem que eu estou falando meio Mole e tal É porque eu estou um pouco cansado, viu, galera Acabei de chegar do serviço E vou Estou gravando o vídeo Senão fica sem conteúdo o canal, beleza É meio corrido Mas É isso que eu gosto de fazer, né Gravar vídeo pra vocês Vamos lá Lembrando que eu vou fazer um vídeo aqui da ROKAN Só não vou prometer quando que ele vai sair Mas eu vou gravar Terminando esse Eu vou gravar um da Rota Com o novo modo de luzes Vou gravar um outro da RP Vou gravar o da ROKAN Aí eu só não vou falar pra vocês Quando que vai sair Mas o da ROKAN vai ser só em primeira pessoa Beleza, galera? Bastante gente me pede vídeo aí Só em primeira pessoa Então esse da ROKAN Eu vou fazer só em primeira pessoa Aí depois os O próximo de ROKAN que for saindo Eu faço em Em terceira pessoa Vai, 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 vai Entrar na próxima aqui, ó É um animal, galera Tá dentro da cidade aí, mas E a gente foi Nacionado aí via Copom Pra ver se a gente Resolve isso daí Vamos chegar Aí vocês vão falar, né Pra que tá indo com tanta velocidade aí Porque Vou responder agora pra vocês, né Porque eu Vocês viram ali O corrento foi para que o animal Está atacando pessoas Então nós temos que Deslocar com certo aí Pra dar um apoio aí Tirar esses animais da Da estrada Às vezes pode ser uma senhorinha Inventando, né Que o animal tá atacando pessoas Mas não custa nada A gente Chegar Um pouco antes Vai tiozão Libera aí pra mim Aqui, ó Obrigado aí Ah, tô vendo aqui, ó Vou pegar o Taser Vou dar um tiro de Taser Nela Beleza Eita Eita Calmou É Infelizmente também não ia ter outro Calmou, calmou Calmou, calmou Já era Já era Eita Minha Nossa, velho Os caras vão bagaçar até a viatura Por causa de Eita, tá viva Tá viva, tá viva Quis atacar a polícia Aí Agora que o animal foi neutralizado Caramba Eu achando que os caras estavam exagerando O animal é bem resistente Aí vocês viram Caramba Por pouco o policial não é atacado Desculpa aí, parceiros Por ter achado que vocês estavam exagerando Olha que da hora ver terra A noite, velho Luz pra todo lado Embarca aí Galera Os vídeos também podem não sair tão longos Galera Porque como eu disse É cansativo pra mim Aí espero que vocês entendam Beleza, galera? Porque Eu vou tentar trazer pra vocês Conteúdo com frequência E aí às vezes acaba não Não tendo Tipo assim Muito tempo Então eu acabo gravando um pouco mais Mais rápido Beleza? Vamos guardar Que o pão paga mais uma ocorrência Tamo dentro da cidade aqui Aqui é uma cidadezinha Um pouco menos de patrulhamento Então Não custa nada nós Dar uma passada por aqui Pegar a rodovia É localzinho um pouco pacato Mas Acontece bastante ocorrências aqui Tem até Inclusive ocorrência de acidente Aí em um comentário ali Vocês viram que passou um cara Ali sem capacete Comentaram Ah, nos Estados Unidos É liberado Beleza Se lá for Pra onde Pro estrangeiro for Beleza Mas aqui, galera Nós estamos simulando o Brasil Beleza? Se eu for simulando outro país Eu tava usando viatura de outro país Beleza? Mas não Tô usando viatura brasileira Então nós estamos simulando o Brasil Galera Beleza? É isso aí Enquanto New de ocorrência Eu gosto quando fica assim, galera Bem tranquilo Que a gente pode Patrulhar um pouco mais A vontade Colocar até em primeira pessoa um pouco Já fizemos um pouco em primeira pessoa Vamos fazer mais, né? Desligar Uma manobrinha aqui Galera, lembrando Um pack de skin Pack de skin, né? Muito louco Saiu pra download No GTA V Mods, beleza? Opa Vamos lá ver Vamos aqui, galera Tem uma ocorrência Parece que tem alguns indivíduos Fazendo um racha Na via Já vai dar de cara Com o taticão Das rodovias Certeza que aquele que passou lá Já ia entrar na contramão Opa Opa Apoio, apoio, apoio Chamei Apoio pra caramba, galera Caramba, tá até lagando o jeito Vai que eu vou atrás desse Foi Foi um monte pra todo lado Aí, ó Nós vamos atrás desse Ó, Zen Thorne, hein? Uma mulher Parou Vai Vai, caramba Cadê a arma de choque? Filha da mãe Vou descer, vou descer Pega, pega Caramba, ficou tudo escuro Ah Bom, galera Infelizmente o jogo acabou crashando E... Bom Como eu disse pra vocês Eu tenho um par de vídeos ainda pra gravar Então, galera O vídeo do Thor vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Desculpa, né? Infelizmente é um jogo Tá com mods Ele crasha, beleza? Galera Então, é isso aí Espero que tenham curtido Conto com o apoio de vocês De cada um de vocês Beleza, galera? Valeu pelos 16k de inscritos E é isso aí Bora rumo 20k agora, hein, galera Então é isso aí Valeu Falou Abraços Não esquece de estar me seguindo nas redes sociais E... Fui!